O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita nesta segunda-feira o litoral norte de São Paulo, que foi atingido por fortes chuvas no final de semana. As tempestades deixaram pelo menos 36 mortos, além de dezenas de desaparecidos. De acordo com o último relatório provisório do governo do estado de São Paulo, pelo menos 36 pessoas morreram, 35 em São Sebastião, onde 50 casas também foram destruídas, e uma criança na cidade de Ubatuba. O governador do estado, Tarciso de Freitas, que sobrevoou a área afetada no domingo, decretou estado de calamidade em São Sebastião e em outros quatro municípios para facilitar a distribuição dos recursos. O governo federal também disponibilizou fundos para auxiliar na emergência. Autoridades que trabalham nos resgates informaram que quase mil pessoas foram retiradas do local até o momento e que mais de 700 estão desabrigadas. O Palácio dos Madeirantes informou que cerca de 500 bombeiros, militares e policiais atuam nos trabalhos de resgate com o apoio de 31 maquinários, sete helicópteros e dois aviões.